bom dia pessoal hoje é dia 28 de novembro de 2020 e mostrar algumas flores para vocês aqui o meu cacto orquídea vai florescer e aqui já tem uma flor aberta né a pena que ela não tem cheiro mas é lindo é vermelho por fora e pink por dentro a aqui ó o meu rabo de macaco olha só olha as flores dele a pena que não foca as flores é muito bonito aí a minha brasileira purpurata tem seis flores abertas ela tem um perfume um perfume muito bom aí pessoal eu tenho uma farinops pequena branca aqui esse dendróbio moscato tá com botões florais a minha gomesa bifolia cheia de flores isso daqui ó pessoal é um tipo de rainha do abismo as flores são pequenas alaranjadas aqui esse aqui é o cravo do mato e daí aqui tem uma espécie de íris né as folhas são mais estreitas e o pezinho é mais alto aqui pessoal vou mostrar mais um outro cravo do mato olha só é lindo né aí eu vou mostrar a minha hipomeia roxa na imagem vai aparecer azul mas ela é roxa aqui ó o meu ip verde com a flor só que tá fechada né e aqui o resto já caíu as flores tem uns botões ainda pra ver e pessoal também quero mostrar pra vocês o meu outro cacto orquídea ó Aqui ele vai abrir Esse aqui já abriu Ela é da maior que aquela outra primeira Que eu mostrei ele pra vocês Ah, e daí eu quero mostrar A dama Aliás, a rainha da noite Ela é um cactus muito bonito Olhando assim pra ele, ninguém dá valor Ele é comprido Grossinho E aqui nessas estruturas Contém espinhos Bem pequeninos Aqui eu vou mostrar Olha só um botão floral Esse aqui já abriu a flor E murchou Aqui tem um outro botão se formando Assim Se ela segurar E abrir a flor Eu vou mostrar pra vocês Eu conheço esse cacto aqui por Rainha da noite Aqui tem outra espécie de hipomeia Aqui tá rasgado por causa da chuva Mas eu conheço essa hipomeia aqui por corda de viola Ou cipó de viado Que a gente chama Aqui no Rio Grande do Sul E daí tem as três marias aqui ó pessoal E também quero mostrar uma outra flor ali pra vocês Que é nativa do Rio Grande do Sul Essa aqui ó Angelonia ou hortelã do campo Violeta do campo Ela não tá focando a flor Mas ela é muito bonita pessoal E também Eu vou deixar vocês com a imagem da minha Brasilelia purpurata É isso aí pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado pela atenção de todos vocês E até mais E até mais